E aí turma, vamos gravar uma abraçagem aí, já tá feita já há uns dias, vou colocar só hoje, é uma We Have, uma cerveja pesada, uma cerveja, uma Big Beer, vamos chegar no inverno, tá na hora de começar a fazer cerveja pesada, né? Então, a We Have é uma cerveja rica em malte, bastante dextrina, bastante caramelo, é uma cerveja meio acobreada, assim, mas o cobre mais escuro, para marronzado, os lúpulos não devem aparecer muito, deve ser bem discreto, pode ter alguma coisa de fumado, bem de leve, não pode se destacar, mas basicamente é uma cerveja bem maltada e rica em caramelo, né? Principalmente essas versões mais fortes, né? O que mais, cara? Alguma coisa de nozes, pouco de acetil, na boca ela tem um sabor mais, uma sensação mais de peso, né? Uma cerveja mais encorpada, e bem viscosa, bem viscosa, não é mais ou menos viscosa e alcoólica, né? Bem alcoólica. Essa daqui vai ser minha primeira vez no estilo, eu vou usar também uma levedura que eu nunca usei, que é a Tecbrio, lá da Leve Tec, tô meio receoso, mas vamos ver, eu não ouvi falar muito bem não, mas eu já tinha comprado, fiz o Starker ali, o que vai dar? Queria mandar um salve aí, um alô, pro meu amigo corintiano, o youtuber mais famoso, o youtuber cervejeiro mais famoso, nosso querido amigo Bronco, o BJCP, como é que é? Focke, BJCP, Brotherhood, a turminha lá fica fazendo uma bagunça do cacete lá no WhatsApp, e todo mundo falando que o nosso amigo Bronco é um youtuber, ele fala que ele não é, que não é não, mas ele é famosinho, entendeu Bronco? Grande abraço pra você aí, irmão, vamos fazer umas brejas aí, vamos tomar umas brejas, a galera lá animada, eu não tô interagindo muito, porque eu não conheço muita gente do grupo, mas a gente vai conhecendo. Bom dia aí, galerinha, vamos pra mais uma abraçagem, hoje nós vamos fazer uma Big Beer, pra uma We Heavy, vou fazer um desse burrito só, também, primeira vez que eu vou abraçar o Steve, falar a verdade pra vocês, cara, eu nem me lembro quando que eu tomei uma We Heavy, então eu vou bem meio no escuro, eu fiz a receita ontem meio correndo, dei uma lida ali no esforço, vi uns postes gringos lá, com mais ou menos a característica que tá no pesado do CP, aí montamos a receita e fomos comprar os traízes, vou colocar a água lá, 35 litros, 45 litros, vou abraçar com 35, vou fazer o espalho com 10, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Então vamos lá, eu já programei aqui, eu tô colocando uma abraçagem bem alta, bem mais alta, né, que geralmente fácil, tudo funcionando bem, a caixa é muito fácil, eu nunca fiz a ideia, então, eu programei aí, é uma cerveja que precisa, de cor, esquece, é uma cerveja que precisa de cor, então eu tô programando uma abraçagem alta, com a temperatura alta, tô fazendo só uma rampa, lá direto nos 68 graus, tá? É o caso, né? só liberar. Os aplicativos facilitam mesmo, a vida automática pra fazer isso, não, adicionei água assim, você tá fazendo o segundo cabelo, desliga a boca ali, que eu não puxava nada, que eu não faço, eu não deixo a bomba ligada agora, nesse comecinho, depois eu ligo, vai subir a temperatura aqui pra mexer, então, assim, a abraçagem aqui vai ser uma temperatura mais alta, né, uma cerveja que tem bastante corpo, bastante alcoólica, a OG esperada aqui, velho, é de 1,95 a 1,95, então, é alta, bastante malte, 11 kg de malte, 11 kg 150 de malte, pra 20 e poucos litros, tô colocando ali que o meu equipamento tá com eficiência de 65, vamos ver se ele vai dar essa eficiência aqui na abraçagem, tô numa dúvida danada, a respeito da levedura, eu comprei pela primeira vez a Tecbrio, comprei uma English A da Tecbrio, eu resolvi fazer o starter dela, 2 litros como tá lá, mas eu tô achando um pouco com movimento, ela tá aí desde ontem à noite, não receio da porra dessa levedura aí, cara, nunca usei, uma levedura líquida, parece que é nacional aí, da levedura líquida, vamos ver, tomara que dê certo, desafiei São Pedro, hoje tava com uma cara meio ruim, mas toda vez ele me sacaneia, agora desafiação, que no dia da páscoa, talvez eu tome na tarraqueta, né, vamos ver, Olha lá, tá pitando ali, já chegou na, chegou no meximento, vamos colocar aqui os maus, vamos colocar os maus, mistura aqui o maus, ela vai crescer, ela vai se servir, ela vai se servir, ela vai se servir, ela vai se servir, é isso que eu quero para ela, é isso que eu vou fazer o maus, Então nós temos, Cararoma, Carapius, Munique, Marisotter, bastante mal, mas vamos falar mais deles, no decorrer do dia, para despertar de novo o dia, a Bahia e o Carpe e a Maria Alí, vão reinventando o nome, mexendo com a parte mais importante, e como tá aí, o coração. Malte pra caraca, Malte pra caraca, tem tanto malte que a água que não chegou aqui em cima, agora eu tenho que liberar a bomba aqui, para ela, para a gente misturar a cama de grãos aí, beleza? Deixa eu aguentar a vazão da bomba ali, para dar uma mexida naquilo ali, para não ficar aqueles bombos lá, tá bom? Olha aí, cerveja de alta gravidade, circulação é bem mais complicada, então você tem que ficar aqui, dando uma mexida aqui, para a bicha, escorrer bem lá para baixo, tem pouquinha água lá embaixo, rapaz, chega até no limite, eu estou receoso com essa receita, rapaz, dá a impressão que tem pouca água, mas eu modifiquei o tempo de fervura, ajustei lá no Bersmith, como tem que fazer, tirei 10 litros para fazer o espargem, e já joguei 5 aqui dentro, só está 5 ali, estou quase pegando aquilo lá, e jogando tudo aqui dentro também, mas eu vou deixar, vou deixar aí, eu estou aproveitando para dar uma lida, nos artigos aí sobre o estilo, estou com uma ideia aí, que eu não sei se vai funcionar, se não vai, eu vou tirar uma parte do mosto, antes da fervura, sei lá, tem uns caras que falam até mais que isso, mas eu estou pensando em tirar uns 3 litros, no máximo 3, 4 litros, ferver e reduzir, 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 deixar bem, quase um melado, para acrescentar ali no final da fervura, como se fosse aí um, é para acentuar o maltado da cerveja, vamos ver, quem sabe eu faço isso aí, aí eu mostro o processo, ver se funciona. Ó, tomou um aqui com, uma ópera, é 45 minutos de braçagem, acabei de pegar o, um refratão, já está com 1.060, só faltam aí mais 45 minutos, pesada, está uma cor cobre, uma cobreada bacana, eu tenho ali 250 gramas de malte de chocolate, que é para dar a cor diferente, eu só vou colocar esse malte, esse malte de estudo aqui, quando eu estiver fazendo o mechalte, só para dar a cor e um pouquinho assim, de compactidade, que não vai aparecer tanto, porque não é objetivo ficar com gosto de chocolate, nem uma cor bonita, essa filmagem assim escura, a ideia não é dar essa, essa, a distringência, nem sabor de queimado, nem nada, é cor, dulzor, corpo, beleza? Olha aí ó, finalmente eu consegui, acho que eu consegui, já deu para vocês verem um pouquinho aí né, 1.070, quase 1.070, nós estamos chegando ali, cadê, 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 foco, foco câmera, vamos ter foco, 1.070, densidade de pré-fervura, que eu estava querendo, eu estava achando que não ia dar, mas está dando, está chegando aí ó, está quase na hora de fazer o teste do iodo, já estamos com, é, um minuto, faltando um minuto para terminar, provavelmente deu né, eu vou preparar aqui atrás do iodo, a densidade da pré-fervura já está, no ponto que eu queria, está um pontinho abaixo ali, acho que vai chegar, vamos lá, para fazer o testão do iodo, daqui a pouco, vamos tomar uma Broad Ale, eu estou fazendo um vídeo, tá galera, quem estava querendo aí, o vídeo da fermentação, eu estou fazendo um vídeo da Broad Ale, vai ficar pronto só semana que vem, porque eu estou esperando as garrafinhas, que eu usei gelatina, vou mostrar ela hoje aqui, carbonatado, mas o vídeo vocês vão ver mais para frente, tá bom? aí o teste do iodo, esse aqui é o iodo natural, e esse aqui é o com, o nosso mosto, ó, não há diferença, não fica preto, olha lá, estão iguais, ou seja, converteu os amidos, é isso aí, Maltes, amidos convertidos, agora eu vou fazer o seguinte, cara, vou adicionar, vou adicionar o nosso Maltescuro, como eu disse a vocês, fazer só no Meshaw, vou colocar agora aqui, é engraçado, é curioso, essa corrida, essa perseguição do Raimondi, a trafaz do Massa, porque ontem estavam os dois filhos deles, brincando aqui, os dois pequenos, brincando aqui no paddock, Mini Raikkonen e Mini Master, vou deixar dar uma recirculada ali, vamos partir para o Meshaw, ok? ó, o Adbib bitou aqui, acabou o Meshaw, eu não vou tirar agora, vou esperar recircular mais um pouco, porque eu fiquei mexendo bastante a cama de malte aqui, exato, pôr, não estava dando muita, tira essa luz da cara aqui, não estava dando muita, muita circulação, então eu fiquei mexendo bastante, então, não clarificou muito bem, está começando a clarificar agora, então eu vou deixar uns minutos aqui, recirculando, para melhorar a clarificação, daí eu removo a cama, e faço o esparge, que eu tenho ali, acho que uns 5 litros só, quando eu vou fazer isso aí, tá bom? Daqui a pouco a gente volta. me parece que... Aí, removidos os maltes, removidos não, levantei o cesto ali, a panelinha está com um pouco, o resto de água ali, para a gente fazer o esparge, está escorrendo ali, os grãos, ficou um pouquinho mais escuro, está do jeito que eu quero, uma cor marronzada, com o acobreado, isso aí, vamos dar uma lavadinha nos grãos agora, e já parti para a fervura. A cerveja de alta gravidade, tem esses inconvenientes, a drenagem do musto aqui, se você apertar, você vê o tanto de água que ainda tem, demora, já estamos aqui, fiz o esparge agora, pouquinha água, 5 ou 6 litros, e, já estamos aqui há, quase 10 minutos, e o bicho está lá embaixo, vazando água, e aqui ainda tem um monte, ainda, custado nos grãos, temos que esperar, temos que esperar, senão não vai dar o volume que a gente quer, né? Vamos ver aí, daqui a pouco, eu vou ensinar o pré-fecho desse mercado. Vamos fazer o seguinte, vamos separar, uma quantidade, para a gente reduzir, vou tirar, isso, que beleza, vou tirar os três, vamos um like, e aí, Um, dois, três, isso aqui é uma experiência que eu vou fazer, eu vou colocar isso ali no fogão, deixar fervendo ali, sem lacar. Até ele perder mais de 50% da quantidade aqui, ou até mais, eu vou ver como que dá, tá? É que era tipo melada e depois a gente joga na cerveja, na fervura. Vamos no esquema, ó, tá tudo mais ou menos no esquema, a medida de densidade pra fervura tá 1072, 1073, a esperada era 1070, se você veja alta mesmo, o volume era pra dar em torno de 34 litros, eu tirei 30 e ali tá dando 30 e alguma coisa que a minha escala não é assim, a minha escala é de 5 e 5, então eu acho que tá 200 anos conforme. O que eu vou liberar ali agora é o fogão, nós vamos fazer o freetwork, eu vou com ele, 30 gramas de fogo, 35 gramas de fogão, vou soltar, vou colocar o pau, a outra mistura eu coloquei ali, o outro mostro eu já coloquei lá no fogão, vou reduzir ele pra caralho, o segundo que a gente espera, para que ele fique bem caramelado assim, a gente joga ele dentro do mostro aqui, pra ver se ele dá um caramelo maior aí, um caramelo, um teor maltado melhor aí na cerveja, beleza? Vamos lá. Bom, faltando 20 minutos pro final da abraçagem, vamos colocar o Northern Brewer. Bom, agora eu vou sanitizar o Chile, já passei a água fervendo e vou ver como é que eu faço a Guarulha do Porto, beleza? Eu vou feitura, tô ajeitando a praia toda aqui pra gente classificar, esse estilo tem uma cerveja de alta qualidade, então eu tenho que ter uns cuidados que é um pouquinho melhor com a levedura, tem que aerar bem, então eu dou uma salmissada boa aqui, já liguei quase tudo. Vou pegar aquele mostro que eu tava fervendo ali, pra ver, já tá pronto. Ai, um cálcio. Quer ver? Dos 3 litros que a gente tinha aqui, olha lá. Olha o que restouro. Deve ter um litro e meio. Tá bem denso, bem gostoso. Eu peguei um pouquinho ali. Vou adicionar aqui na mistura, aqui no osso. Adicionei. Agora eu vou fazer um Whirlpool. Vou fazer um Whirlpool. Eu fiz uma vez do Roberto Bruno, jogou uma gambiarra dele lá e eu lembrei da minha, que eu usei uma vez só. Mas eu fiquei com receio de oxidar, de aerar demais o mostro. Mas vou tentar de novo. Porque agora eu não consigo fazer com a mangueira, eu não desenvolvi outro método. Vou tentar com isso daqui bem calminho lá. Olha aí, ó. Fazendo o Whirlpool. Tem que ser com um pouquinho de cuidado pra eu não fazer... Não bagunçar muito. Então eu vou aumentando a velocidade. Tá funcionando. É que das vezes que eu fiz, eu fui muito, muito rápido. Se eu fizer com um pouquinho menos de intensidade aqui, olha o agarco. E esse funciona. Acho que não vai funcionar. Tá bom. Tá aí a bichona aí, ó. Bichona aí. Deu 20... 21 litros mais ou menos. Tá bom. Tá dando a minha expectativa. Eu vou agora deixar ela aerando aí bastante. Vou deixar um tempão aí. Eu vou dar uma limpada aqui nas coisas. Eu vou só colocar a tampa aqui e vou aerar bastante pra depois colocar o fermento. Ela precisa de bastante aeração. Beleza? 1.093. Campeão, cara. Uma cor profunda. Programada era 1.095. Vai ficar bruto, hein? Agora o meu maior receio. Aquela bendita levedura ali, cara. Vamos ver. O peixinho aqui, hein? O peixinho tá aqui dentro. Ela tá... Ela tá ali... Aeirando já tem uma meia hora ou mais, cara. O cara é... O cara me ouviu aqui agora. O cara me ouviu aqui agora. O peixinho. Se eu quiser. O que eu quiser. O que eu quiser? O que eu sei da tarde dela. Caramba, vai transbordar essa porra. Certeza que vai transbordar. Sei que você gosta do querido Guilherme, mas eu, três pontinhos, eu estou apaixonado por você. Nossa, vai transbordar a certeza. Vamos lá. Vamos fechar a esperança. Vamos voltar para maturar. Vamos voltar para fermentar lá com os 18 graus. Beleza? Até mais. Nós aqui, estamos no quartinho da bagunça. Fermentação aqui, acho que você é o contrário. Não sei porquê, mas tudo bem. É 18,3 graus. Eu deixo virado assim que é para conseguir ver lá do quarto. É pouco mais de 24 horas depois de colocar a bichinha lá. Olha aqui. Está borbulhando. Começou hoje na hora do almoço, eu vim dar uma olhada. Estava borbulhando. Eu coloquei aqui no freezer, cara. Esse freezer é meio bruto. Ele baixou aí, foi para 16 graus e pouco. Então, não sei se foi muito rápido, muito gelado. Aí demorou um pouquinho para começar. Mas hoje já começou, está ali razoavelmente devagar ainda. Não está forte a fermentação. Nem começou a sair espuma ainda. Eu vou acompanhar aqui dia a dia. Eu vou até o final da semana, que daí eu vou pegar a motoca e dar uma viajada. Eu não sei como é que vai ser. Aí eu vou postando as evoluções aqui para você. Vamos ver se a gente faz um vídeo diferente dessa vez. Que ficou curto, cara. Vai dar menos de 20 minutos. Então, tem que aumentar o tempo, né? Senão você fica bravo comigo. Valeu. Ó, terça-feira, 9 e meia da noite, 17 graus e 700. Aí, ó. Já fez caca. Pelo jeito, foi bastante, ó. Ó, tem umas leveduras aqui dentro. O bicho veio bruto. Não, aparentemente não entupiu. Vai cair meu blow-off aqui, vai fazer merda. Aparentemente não entupiu. Só fez uma sujeiraiada aqui. Tá valendo. Acho que eu vou tirar essa mangueira, dar uma limpada e colocar de volta aí. Para não atrapalhar o suco lá na fermentação. Aparentemente já deu uma diminuída, hein? Tá? Vamos ver. Rapaz, estava entupido mesmo. Eu tirei ali. O bicho deu uma esporrada para cima aí, né? Nas leveduras que estavam na boca. Soltou o gás. Fez uma meleca, eu já limpei. Aproveitei para trocar água aqui. Sanitizei a mangueirinha aqui. Limpei, sanitizei. E vou colocá-la de volta. Meti uns álcool 70 lá. Vou voltar ela para o seu trabalho. Vamos ver como é que está a fermentação aí. Beleza? Olha lá. Está fermentando frenética ainda. Está frenética a história. Olha, deixa eu dobrar essa mangueirinha aqui, porque deixa ela trabalhar, né? Pronto. Deixa a bichinha trabalhar. É isso aí. Segundo dia. Segundo dia e meio de fermentação. Vamos lá. Continua com os 18 graus programados. Aqui está no 17.7. Mas logo, logo ela vai para 18. E vamos embora. Aí, galera. Quinta-feira. 20 de abril. E a bichinha está aí, ó. Nervosa ainda. Eu já desentupi ontem isso aqui. Hoje, de novo. Eu tive que tirar ali uns... umas leveduras aqui. Entupiram a mangueirinha. Voltei a colocar. E o bicho está aí. Está fermentando. Manhã é cedo, velho. Sete horas. Agora são 11 e meia. Sete horas nós vamos pegar a estrada. Vamos para Ribeirão. Com a turma da motoca. Vou ficar lá até domingo. Então eu não vou ter como mexer nessa encrenca aqui. Eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou subir para 20 graus. Temperatura. A gente tinha programado aqui para 18, 18 e meio. Vou subir para 20 graus. Eu vou partir aí para uma... Um diacetilzô. Uma pausa de diacetil. Estou falando uma hora assim porque eu já tomei uns vinhosão na casa do meu amigo aí. E agora eu tenho que dormir. Porque amanhã o bicho pega. Valeu. Fala, galerinha. Domingão. Dia 22. Acho que dia 22 hoje. Vamos voltar lá de Ribeirão Preto. Com a turma da Rale. Conheci o amigo Regis da Ostrobir lá. O cara faz servir também. Já conhecia os vídeos. A gente trocou umas ideias na hora da saída. Tomamos muitas lá em Ribeirão. Tivemos que tomar pinguim, é claro. Porque os caras lá queriam pinguim. Mas nós fomos ontem no lançamento da Kona. A nova New England IPA da Invicta. Top de linha. Tomamos todas lá também. Aí de noite nós fomos nos hidratar lá no pinguim. Aí cheguei aqui pra ver a nossa criança. We have. Tava toda cagada aqui de novo. O nosso brow off. Já lavei de novo, limpei. Terceira vez que eu limpei. Mas é assim, eu não vou mexer não, cara. Eu tô achando que eu vou deixar a mão um pouquinho. Eu acabei de subir a temperatura. Aqui no TIC tá 19. Porque esse freezer deve ter ligado aí durante o dia. E aí esfriou. Tava setado pra 20. Eu vou... Não sei se eu vou medir a densidade. Eu acho que vou medir a densidade agora. Vou deixar aí. Vou subir pra 22 graus. Um restinho de fermentação aí. Vou medir aqui. Vamos ver como é que tá. Tá um 1028. 1029. 1029. A receita é pra 1026. Então, vou subir aí. 2 graus. Vou deixar mais uns dias aí. Cor esquisita do caralho. Parece um chocolate. Tem um cheiro estranho também. Tem um cheiro estranho também. Sei lá. Cheiro de... Não tá aquele cheiro. Bom, também não sei. Nunca fiz o Irrego. Não sei como é que tinha que tá. Estragado não tá. Cheiro de contaminação também não. Mas... Não tem aquele... Ah, tem um aromãozinho. Adocicado. Né? Sei lá. Vamos ver o que vai dar essa encrenca aqui. Não sei se eu bebo isso. Que eu vou experimentar. Pra ver como é que é, né? Nossa, que cheiro forte. Cara de álcool. Caralho. Docinho. Doce. Minha boca tá amarga também pra caralho. Tava tomando a cerveja ali agora pra dar uma hidratada. Não tô bom pra fazer... Pra fazer análise agora não. Sensorial não. Mas tá bom. Tá indo. Vou esperar mais uns... Uns dias aí. Isso aqui é meio complicado. Porque tem muito álcool. Beleza? Vamos lá. Aí, galera. Terça-feira. 9 horas da manhã. Esse é o... No décimo dia. Minha fermentação continua lá, ó. Frenético, ó. Eu subi pra 22 graus. Agora tá 21 e pouco. Já desobstruí esse blow-off umas quatro vezes, cara. Anteontem eu desobstruí. Ele enche de... De levedura aqui. Tampa. A bichina tá subindo ainda. Aí... Ontem à noite eu limpei de novo. Tava entupido. E agora de manhã tá lá, ó. Borbulhando ainda. Impressionante. A atividade ainda tá firme, hein. Fermentação bruta. Vamos lá. Vamos ver até quando. Bom dia, queridos. Vamos tratar aqui da nossa Big Beer. Nossa We Have. Hoje é dia 16... É... De... De... De abril. Gente... Não. Dia 30 de abril, caralho. 16 foi quando a gente fez. É... Acabei de tirar aqui uma amostra da nossa criança. Ela está com um mil e vinte de densidade final. O planejado era mil e vinte e seis. Ela tá com mil e vinte e um. Então está bacana. Já tá na hora aí de... Soltar a bichinha. Eu vou fazer o seguinte, cara. Eu vou fazer um... Vou fazer umas experiências malucas aí. Já que nós estamos fazendo uma cerveja bitela. Das Braba. Vamos fazer um negócio diferente. Não diferente. Diferente pra mim, né. Coloquei aqui um chique de carvalho. Francês. Torra média. Mergulhei os bichos aqui num... Num escão single malt. Escocei. Dezoito anos que eu tenho ali. Um Glen Fiddich. Sei lá como é que fala. Eu vou separar um pouco da cerveja. Vou jogar esse bicho aqui. Outro pouco eu vou maturar sem nada. Vamos ver o que que dá. Beleza? Vamos lá. Nós estamos transferindo. Primeiro. Essa que não vai ter o chique de carvalho. Vou deixando o bichinho ali. Descansar mais um pouquinho. Então tinha lá vinte e poucos litros. Vinte e dois litros provavelmente. Eu vou... Eu vou deixar aqui uns... Sei lá, cara. Até aqui nos quinze. Deixar só uns sete litros. Talvez um pouquinho menos. Meia, meia, sei lá. Aí eu ponho o de carvalho. Vamos ver a cor da bicha. Vamos ver como é que tá a bichona. Uma escurona. Eu nem tomei o que ia dar. Vou dar proveta ainda. Ficou uma cobreada bem forte. Parece que o álcool tá bruto, hein? Durei tomar isso agora cedo, velho. Não dá pra tomar isso agora. Foda. Pronto. Vou deixar esse tantinho ali. Agora eu vou pegar o nosso querido carvalho. Com um escão. Esse escão é muito bom, hein, velho. Se você sentisse o cheiro disso aqui... Nossa Senhora. Vamos lá. Vou jogar aqui no balde. Preciso comprar uns baldes menores pra fazer essas coisas. Olha lá. Tá o bicho aí. Vamos agora meter a cerveja pra dentro. Vou colocar aqui de lado. Você vai pra lá. Você vem pra cá. Sorta o bicho. Olha lá. Vamos misturar essa encrenca aí, ó. Vou fazer um trem esquisito. Bom, agora é o seguinte. Agora eu vou pegar isso aqui. Vou colocar ali no freezer. Na hora de acabar aqui. Baixar pra zero graus. Eu vou deixar aí alguns dias. Essa de madeira eu vou ter que ir testando ela pouco a pouco, né? Pra não ficar muito adestringente. O outro eu vou deixar meio que esquecido aí. Vamos ver o que vai dar. Valeu, gente. Até já. Estão aí, ó. Os dois baldinhos. O de baixo é sem carvalho. O de cima com carvalho. Ó. Note o suporte provisório. Vai fazer um ano que tá ali, ó. Ei, casa de engenheiro. É assim mesmo, velho. Tudo na gambiarra. Bom, agora é o seguinte. Vamos deixá-las aí, né? E esquecer alguns dias. Valeu. E aí, ó. E aí